E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um verde, estamos aqui no GTA V online para comprar aqui o mais novo avião da DLC Smuggler Ram. Bom, seguinte, olha o precinho dessa criança moleque, é nada mais, nada menos do que 5 milhões, 918, você pode pagar mais barato aqui ó, acho que essa opção é aquela de chefe né, preço de fábrica, eu não entendo muito bem como é que isso funciona aqui, mas acho que você tem que estar como chefe, é um avião militar me parece, da segunda guerra mundial, os espingardinhos aqui ó, o bicho é bolado hein. E vamos comprar ele galera, provavelmente a gente vai acabar gastando aí muito mais do que 6 milhões e meio mais ou menos, porque tem a customização e tal. Então é o seguinte, vou esperar ele chegar aqui e aguenta aí para ver como é que ele vai ficar e se vale a pena você pagar essa grana toda. Ah, lembrando que se você joga no PC como eu, certo, a 60 frames, que é sensacional, a mais de 60 frames né, se você tem uma placa melhor e... Tá precisando de grana pra comprar o hangar, os aviões novos, a bunker, tudo que já saiu no GTA V que você gostaria de ter ou que vai sair lá no Shake Mods, resolvimos o seu problema, pacotes até de 3 bilhões num preço acessível muito mais barato que você compra da Rockstar, beleza? Então, se tiver precisando, vai lá agora, solvimos o seu problema lá, beleza? É, o pessoal sempre me dá suporte aqui e infelizmente não tem para a Playstation 3, opa, desculpa, calma, respira. Não tem para a Playstation 4 e nem Xbox One, apenas para a antiga geração que é o 360 e o Playstation 3, tá? E... e é isso aí, bora chegar o avião aqui, pra gente ver como é que ele vai ficar customizado e todo boladão. Bom pessoal, chegou ele aqui e se liga mano, teve que tirar um monte de avião, porque ele é muito grande cara, olha o tamanho dessa criança, ele é gigantesco moleque. Meu Deus do céu, ó, seguinte, vamos tunar, vamos tunar o bicho, ele é muito grande cara, quantas pessoas cabem nesse avião? Curiosidade hein? Vamos lá, vamos tunar, vamos modificar a aeronave, é, blindagem. Controladores, é controladores? Contra-medidas, meu Deus, aqui é fumaça né, tô cego, vou colocar uma fumaça roxa. Motor, controle, deixa ele mais controlável possível, estampa, vamos ver as estampas, ó, ó. Tá parecendo a segunda guerra, caralho, esses aviões com, 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 dente do tubarão, muito da hora, véi. Mas que também tá da hora, bomba de vodka. Ah, mas com, com, assim fica muito louco. Engraçado que essa cor, a gente pode até botar um cinza, vai ficar um tubarãozinho, é, o da band. Cor principal, é, vamos botar um fosco. Ó, 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 cê é louco, já, já tá claro, já o fosco. Deixa eu ver o, a parte de baixo, a gente pode, vai ser o tubarão, tubarão branco, hein mano. Vou deixar branco aqui ó. Tubarão branco que é meio cinza. Vender, vamos vender, não. Impulso, pra ele decolar mais rapidinho no chão. E armas, bombas. Explosiva, incendiária, gás e fragmentação. Essa aqui é a mais forte. É, torretas frontais. Meu, vai ficar muito mais. Torreta traseira. Ó. Quem vê pensa que fica forte, né. Galera, tem um novo avião. Avião. E seguinte, cara. Ele, eu vou sair da aeronave aqui, só pra gente dar uma olhada. Ele é muito grande. Eu acho que ele é maior do que o Titan, se eu não me engano. E, cara. Bagulho é doido, hein. Bagulho doido. Gigante, mano. Olha só. Eu achei da hora, mas aí, só se tiver muita grana mesmo, mano. Porque um avião desse aqui pesado no ar, cara. Tretando, tá ligado? Vai ser meio complicado. Em sessão pública. A não ser que você tenha uma missão específica pra ele. Olha, eu acho que ali em cima tem como ficar, ó. Eu não sei. Olha, tem uma metralhadora ali em cima. Tem uma metralhadora ali embaixo. Tem que ver se ele aguenta bastante tiro. Seguinte, será que a gente consegue ir pra parte de trás dele aqui? Deixa eu ver aqui em primeira pessoa. Não, não, não. Não sai, não. Não sai, não. Ah, ó. Tem uns esquemas... Ah, mano. Tem uns esquemas pros doidos ali, ó. Eu acho que é o... Eu acho que é o... É o G que é... Ó, tem todo um centro de controlador. Olha, mano. Todo um centro de controlamento ali. Deixa eu ver se eu consegui pra lá. Eu acho que é o H, mano. Eu não sei. Eu acho que não tem como ir, velho. Normalmente é o H que faz o boneco ir pra... Ir pra parte de trás ali, ó. É só se eu estiver com o amigo mesmo, hein. Ó, tô tentando aqui, mas não tá dando, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cabe bastante pessoa. Depois eu posso fazer o teste. De quantas pessoas cabem no... Nesse avião. Então é o seguinte. Vamos dar um rolezinho com ele. Vamos voar. Infelizmente eu tô solo aqui. Não vai dar pra gente testar as armas. Mas eu vou testar a durabilidade dele. Bora lá. Ó, dessa vez os caras colocaram na pista, hein. Olha o tamanho desse avião, moleque. Que só. Ó, é o segundo avião... É o segundo avião maior do jogo, praticamente. E o primeiro que você pode usar. Porque o Cargoplane você não pode usar. Então vai, vamos brincar. Ó, tem esse impulso aqui. Que foi feito pra... Você subir em qualquer lugar. Quando você pousar. O problema de aviões, cara. É que você fica meio limitado, né. Eu sinto meio limitado com aviões, cara. Porque, tipo, você não pode pousar em qualquer lugar. Olha, é muito pesado, mano. É... Para abrir as comportas de bomba. Tá, esse aqui é o normal. Que já tem. Aqui as bombichas. É... Nossa, eu atirei no exército ali, mano. E... As outras armas não tem como controlar. Porque... Você precisa de players, né. Ó, parece que... Um player controla a de baixo. A do bico. Outro player controla a de cima ali, ó. Que vocês estão vendo. E outro player controla... A... A que tá ali atrás. E ele parece ser um avião, assim... Lento, né. Um avião lento. Não parece. É um avião lento. Dá pra sentir que ele é lento, tá ligado? Mas é praticamente aí o maior avião jogável aí. Que você pode jogar. No meu dia estirando aí. O Cargoplane. É o maior avião do jogo. É... Do GTA V. Bom, customização legal. Preço nem tanto. E... E é isso aí, galera. Não tem como eu testar aqui. A questão... Será que ele pousa na água? Vixe, cara. Deiro que não tem nem como spawnar outro avião aqui. Vamos ver se ele pousa na água. Eu acho que não, hein. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. Espero que a gente consiga. Vai. Não. Não pousa na água. Caraca. Pousou. Ó, na verdade pousou sim, né, mano? Aí, ó. Até funciona aqui, ó. Caraca, mano. Galera, tomei dois tiros aqui, ó. Três tiros. Eu ia testar... Pra ver... Quanto que ele ia aguentar, né? Mas que foi de um helicóptero. Aguentou três tiros. Até que aguenta bastante. Eu ia testar com um RPG. E... Se vocês quiserem... Até apareceu... Eu entrei na sessão pública que tinha um cara de... De helicóptero. É helicóptero. Se vocês quiserem depois que eu traga... Ele versus um Hydra. Ou qualquer outro... Outro jato. Comenta aqui embaixo. É... Lógico que vai tá com... Com... Com o pessoal ali ajudando. Na frente, atrás. Pra ver como é que sai o desempenho dele. Ele aguenta bastante tiro, cara. Três tiros é... Bastante coisa. Eu acho que é o mesmo dano de um jato. Esse helicóptero. Então é isso aí. Bom... Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi mais um vídeo. Obrigado aí, galera. Pela moral e por assistir. Até uma próxima. E... Fui!